Vamos lá, vamos dar um rolê aí pela zona sul Saindo aí da garagem Vamos de carro, vamos deixar estacionada a criança Bonito domingo, sol Aqui tem uma barbeiragem, vamos sair Amigo Harry Tá ali Aqui tem que sair com cuidado Vamos deixar o portão da garagem Vamos ligar o carro aqui na BC pra poupar combustível Vamos desvagarzinho aí Pra não haver imprevistos Beleza? É um amigo aqui da zona Gente boa Os mais humildes terão o reino dos céus Deixa eu correr aqui Vamos embora Vamos embora Vamos lá Não dá pra lá, não dá pra ver Aqui é o meu lado Da esquerda Quando chegar naquela sinaleira vai ficar fechada A vila acabou olhada, a vila toda aqui Demora quase três minutos aí pra virar a sinaleira Então vamos aguardar Esse é o trânsito de Porto Alegre Não vejo em outra cidade tanta sinaleira como essa cidade E já tem mais uma E ali dá um só Gravando aí com essa câmara aí na resolução máxima Deixa eu ver aí pra mostrar essas imagens aí Colocar no canal aí pra gente ter uma ideia aí da qualidade das imagens aí, tá? Depois eu coloco aí Olha essa resolução, é 4K 4K trim Tá marcando aqui no divisor aí, 4K trim Vamos entrar à esquerda Entrando naquilo do Cavalhado aqui Entrando aqui numa outra rua aqui, à esquerda aqui Parece que é a Camacuã Não sei como é que é o nome dessa rua Se pudermos entrar à direita, vamos em direção ao problema só Os cargos do Cavalhado aí Posso ter um comentário aí Sobre essa resolução É uma câmara barata É uma câmara barata Tipo gopro, né? Mas não consegue apertar a gopro, né? Uma imagem sim Eu tenho uma dificuldade para adotar um pronunciamento para a captação de áudio direto de um microfone. Mas para a casa, ela funciona bem. E a gente vai ver como é que vai estar. São imagens 4K 30 Aqui tem uma feirinha na nossa bijel Agora vamos para a esquerda em direção à tristeza O sol está animado, depois de vários dias de tempo nebuloso Hoje nós vemos o sol gostoso Vamos entrar na feira Vamos aguardar a presta sinaleira Tem bastante espaço ali, vai dar para colocar legal Sem maiores transtornos Pessoal, então nós estamos gravando com essa câmera 4K Eu não sei qual é o tempo que ela vai durar essa bateria Carreguei ela, agora já está com 8 minutos e 54 segundos Estamos aqui dando um rolê na zona sul Onde a gente saiu da cavalhada Agora estamos aqui na tristeza E vou estacionar aqui para ir na feira Para ir na feira Quem não sabe eu desliguei o carro porque a gasolina está muito clara Então desliguei Mais de 30 segundos aí vale a pena Isso aí eu tentaria para fazer um objetivo de experiência em cima disso Se vale a pena ou não Bom, então cheguei aqui na feira Cheguei aqui na feira Oito, dez minutos praticamente lá até aqui Vou desligar então a nossa câmera Foi um teste de áudio De áudio e vídeo Então vamos lá, vou desligar Depois eu recomeço a gravação Tchau Tchau